Dá tempo aqui, meu diretor? Recado ao telespectador? Vamos! Nico, manda um abraço para os meus netos Isabelle, Helena, Rafael e Miguel. Tem quatro, hein? Olha! Estão todos aqui te assistindo. Sou socorro de periquito. Socorro, socorro! Um beijo pra você em periquito. Olha, tá aqui, exibindo. Tem quatro netinhos. Eu tenho dois, ó. Já tá de bom tamanho. Quatro aí é melhor ainda, né? Boa tarde, Nico. Em primeiro lugar, gostaria de te parabenizar pelo seu aniversário no dia 19. Ô, Silvana, obrigado pela lembrança, tá? Foi no sabadão. Como eu disse há pouco aqui, Silvana, não ganhei nenhum presente. Nenhum presente. Zero. Zero de presente. Que Deus continue te abençoando hoje e sempre. Eu tô pedindo Deus benção mesmo. E que o próximo aniversário, Lamonê, que ele me dê vida e saúde, se eu chegar lá, que seja um aniversário diferente, né? Do ponto de vista de presente. Também peço pra você mandar um abraço pra minha irmã, que mora no Choninho de Baixo. E que também completou mais um ano de vida no dia 18. Aí, ó. Espero que ela tenha ganhado presente. Como é que é o nome dela, hein? Apesar da distância e da saudade, tenho todos no meu coração. Eu moro em Porto, Portugal. Aí, Silvana, você podia ter aproveitado esse lereado que você fez aí, parabenizando a sua irmã e eu e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E mandado um bacalhão pra gente. Aquele outro que o Jarão gosta, sem ser bacalhão, um que é caro. Salmão, também. Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Boa tarde, aqui é a Suelen de GV. Queria que você mandasse um abraço para a minha mãe, Nilda. Ontem foi aniversário dela. Quero também que você mande abraço pra toda a minha família do Jardim do Trevo. Nico, que Deus continue te abençoando e toda a sua equipe. Nilda foi aniversariante de ontem, dia 20. E esse que você fala, aniversariou no sábado. Tô achando que eu vou comemorar aniversário de novo essa semana, pra ver se dá certo, viu, Lamoni? Será que eu não ganhei presente? É porque eu não... Eu ganhei a festa aqui na TV Leste, olha. Festa esse zero. Fiquei muito feliz com a sua presença, inclusive, país. Agora, será que é porque eu não fiz churrasco que eu não ganhei presente? Boa tarde, Nico. Hoje só deu o André aqui, hein? Esse final de semana, eu e a Simone, essa gatíssima, aí está ela. Completamos 22 anos de casados. Minha cara, metade. Meu porto, seguramos demais. Só deu o Andrézão, que hoje ele apareceu com o filho, comemorando a classificação do galo. Apareceu ele na ocorrência policial, dando show. E apareceu ele homenageando a gatíssima, a Simone. Aí, Simone, esse homem tá chonado, hein, Simone? Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Dionã, do Nova Vila Bretas. Parabéns por ser esse jornalista excepcional que você é. Obrigado, Nico. No dia 18, foi aniversário da minha princesa Meire. Aí, ela fez dia 18, eu fiz dia 19. Que mora em Ferraz de Vasconcelos, lá em São Paulo. São Paulo conheço. Sou a mãe orgulhosa da mulher linda, meiga e carinhosa que ela se tornou. A Dionã, um beijo para a princesa Meire. Que está lá em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Olha que trem bom para comemorar aniversário, Lamonier. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu estava bem até agora. Vamos almoçar? Vamos. Sou a Andréia do Pérola. E sou sua fã. É, Andréia. Que fã é essa aí, Lamonier? Judiou, né? Você anota mil. Manda um abraço para o meu esposo, William. Uma ótima semana para você e toda a sua equipe. Um abraço. Andréia, provavelmente a gente deve se encontrar qualquer dia desse, cercado dessa culinária. Não é possível que eu não vou estar nessa fita?